Sou do Fago Como sei, vi o poema cantando O Fago, que eu tentarei De falar Não posso dar-me Mas ponho a alma a cantar Que as almas sabem escutar Chorai, chorai Poetas do meu país Troncos da mesma vez Da vida que nós contou E se vocês Não estivessem ao meu lado Então Não havia fadido Nem fadistas com o meu sonho Desta voz Tão dolorida É culpa de todos nós Poetas E da minha vida Pura Ai, se dizer Mas vem nunca estou De cantar e de sofrer Chorai, chorai Poetas do meu país Troncos da mesma vez Da vida Que nós contou E se vocês Não estivessem ao meu lado Então Não havia fadido Nem fadistas com o seu E se vocês Não estivessem ao meu lado Não havia fadido Não havia fadido Nem fadistas com o meu sonho Não havia fadido Obrigado.